Fala galera do meu canal Jurandir Motos, hoje eu estou aqui somente para fazer um vídeo sobre a qualidade de imagem do canal mudou galera, tenho certeza que você que é inscrito do canal percebeu que de uns 4 vídeos para cá a qualidade mudou bastante galera, eu estava com a câmera bem inferior, na verdade galera eu não comprei uma câmera GoPro, fica sabendo disso, foi apenas troquei de celular, porque eu comprei um celular, porque você não comprou uma câmera? porque o celular é utilidade, é minha necessidade galera, que eu tenho, então eu decidi comprar um celular que tem uma câmera melhor e vai me servir devido aos meus contatos, essas coisas assim galera, tenho certeza que eu vou fazer conteúdo de mais qualidade com a imagem bem melhor e que vai ficar bem mais claro para você entender as coisas que estão aparecendo aí na sua telazinha do seu telefone galera, aqui a Jurandir Motos, para quem não me conhece trabalhando com motos, tudo sobre moto você encontra aqui viu galera, eu falo tudo sobre moto, não é só sobre conceito não, é tudo que envolve sobre moto, vai ter bastante novidade, vai ter bastante conteúdo ainda para esse canal, esse ano vai sair bastante conteúdo, por quê? então vamos fazer mudanças, graças a Deus vai ser um ano de mudanças boas né, para todos nós e manda aqui um salve aqui para o nosso amigo Leandro Pedro II Piauí, muito obrigado você que está assistindo aí viu, e você que está sempre de olhozinho aí na tela e não deixa aquele like, deixa aquele like aí se você gostou viu, e se inscreva também, eu agradeço muito e você também vai porque você vai aprender bastante e vai tirar bastante dúvidas né, o que a gente tem, claro o que é que eu estou fazendo hoje é domingão né, ainda não terminei o serviço, estou fazendo aqui ó, serviçozinho de campana, ela tem um toque toquezinho nessa campana, que é essa fãzinha que vocês viram aí né, essa, ela tem um toque toquezinho de campana, estou tirando esse barulho, e vai ficar show né, uma campana dessa custa 350 aqui na minha cidade, e um serviçozinho desse daqui eu faço por 80, 100 reais, vai depender da dificuldade né, e fica filé, filé, zero, zero bala mesmo viu galera, e mandar também um salve também para o nosso amigo Mateus da 150, a Titan 150 carburada viu, valeu você que está sempre ligado no meu canal também viu, como todos né, valeu, agradecido, deixando assim, só fazendo esse vídeozinho para não deixar sem um vídeozinho de domingo né, para você que está sempre aí atento e sempre ativando as notificações para ficar sempre atento, aqui no canal galera viu, muito obrigado, e estou muito feliz, vou encerrar por aqui, por esse, essa campanazinha de hoje, aí vou encerrar somente amanhã, agora segunda-feira zona, para a gente arrochar e deixar tudo trincando viu, para a semana, velho, velho para nós, e galera, muito obrigado viu, agradecido demais, me enrola um pouco quando eu estou falando assim, mas, dá para entender né, e é só mais falando sobre a qualidade de imagem galera, eu tenho certeza que mudou bastante, quem me conhece, quem acompanha o meu canal desde o começo sabe que a qualidade era bem inferior, bem ruim viu, aí a gente acaba que ficando um pouco até sem graça, eu agradeço muito você que deposita confiança no meu canal e em mim também, que sou eu que estou apresentando, e né, porque a imagem contribui muito, eu sei que contribui muito, mas infelizmente, às vezes a gente não está com aquela condição financeira de fazer aquele investimento no momento, mas, chegou a hora e deu certo, não comprei uma GoPro, porque isso vai me dar bem mais trabalho, porque eu tenho que fazer toda aquela transferência de dados para um computador, para fazer toda a conversão, essas coisas assim né, que quem entende sabe, eu não entendo muito bem, mas, eu acho que é desse jeito, mas, é o seguinte, e independente, o importante é a qualidade de imagem né, e como o celular é uma necessidade para mim, comprei né, e o importante é melhorar a imagem para você, que está aí do outro lado, me curtindo né, sempre vendo aí meus vídeos, querendo uma qualidade bem melhor de imagem que eu sei disso, viu, muito obrigado viu, agradecido, e valeu galera.